45 mil processos solucionados, 595 milhões de reais em créditos trabalhistas. O saldo imensamente positivo põe a Justiça do Trabalho do Ceará como um destaque em nível nacional. O coordenador do Centro de Conciliação da Primeira Instância, Juiz do Trabalho, André Barreto, conversou conosco exatamente sobre esses números. Nos concedeu entrevista exclusiva lá na Escola Judiciária, exatamente sobre esses números, os números imensamente positivos da Justiça do Trabalho do Ceará. Gente, só no passado foram 45 mil processos solucionados, 45 mil que proporcionaram aí 595 milhões de reais em dinheiro em crédito trabalhista aos nossos trabalhadores cearenses. Acompanhe comigo a entrevista exclusiva com o doutor André Barreto. Quando você for falar agora em morosidade da Justiça, você tem que abrir um parêntese. Saber em que setor da Justiça há morosidade. Porque na Justiça do Trabalho, a produtividade vem melhorando significativamente. Eu estou falando especificamente da Justiça do Trabalho aqui do Ceará, que é a sétima região. Estou aqui ao lado do Juiz do Trabalho, doutor André Barreto, que inclusive é coordenador do SEJUSC, que é o Centro de Conciliação da Justiça do Trabalho aqui no Ceará. Doutor André é um Juiz do Trabalho, muito conceituado, muito competente, corajoso nos seus posicionamentos. Não tem medo de falar, isso é muito importante, não tem medo de falar o que pensa. E mais, é muito erudito, é muito conhecedor. Doutor, prazer tê-lo aqui no programa, Metrópole em Ação. E a gente, primeiramente, assim, a notícia é muito boa, a questão da produtividade da Justiça do Trabalho, que favorece exatamente as pessoas mais simples, que são os trabalhadores assalariados. Muito bom dia, doutor. Bom dia. De fato, a Justiça do Trabalho sempre teve a marca da aceleridade, da efetividade, exatamente pelo que você falou, a natureza do nosso crédito, a nossa clientela, são os trabalhadores cujas necessidades não podem esperar. Então, nesse contexto, a nossa marca sempre foi a aceleridade. E, no contexto da pandemia, a Justiça do Trabalho buscou, de todas as formas possíveis, mesmo quando não se podia ter qualquer contato presencial, manter as suas funções em atividade, mantendo as audiências telepresenciais, ainda que só de conciliação, depois fazendo a mesma oitiva de testemunhas e depoimentos à distância, no contexto da pandemia, de maneira telepresencial. Então, esses números são exatamente o reflexo dessa conduta. Então, deixa eu falar dos números, para você dizer que eu estou falando com base em fatos. Eu tenho que basear a minha fala sempre em fatos, meus argumentos. Olha só, gente. Olha os números aqui. São números espantosos, para mim. 45 mil processos julgados, resolvidos, solucionados, só em 2022. 45 mil processos. Em dinheiro, isso daqui, 595 milhões de reais em créditos trabalhistas, só no ano passado. Quatro, quase 600 milhões de reais em créditos trabalhistas. Diante, isso daqui tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Eu lhe pergunto, doutor, como é que a Justiça do Trabalho, diante dessa famosa, essa fama da Justiça do Brasil, que é morosa demais, como a Justiça do Trabalho vem conseguindo cumprir com esse calendário? Como eu mencionei, a celeridade e a efetividade, principalmente, sempre foram uma marca. A simplicidade das formas, não é um processo... Aumentou o número de juízes, aumentou a estrutura? O que aconteceu para a gente ter esse resultado? Recentemente, nós recebemos alguns colegas que têm tido um trabalho valoroso, mas nada que tenha encorpado demais a estrutura, de fato, foi a manutenção do trabalho. O trabalho remoto também acabou trazendo uma melhoria de produtividade, porque a possibilidade do trabalho remoto, ela sempre tem uma contrapartida de aumento de produtividade, e isso também se reflete nesses números que você acabou... Quais são, nesses processos, 45 processos julgados, quais são as queixas mais comuns, doutor? Isso depende muito da região econômica. Então, aqui no Ceará, boa parte, eu arriscaria aí que 70%, 80% desses processos, de respeito a verbas recisórias. Então, o empregado é dispensado, não recebe as verbas recisórias, ou há uma divergência quanto à modalidade, se foi pedido de demissão, se é recisão indireta, quando é falta grave do empregador, ou se é falta grave do empregado. Eu diria que a grande parte, 80% das demandas, desrespeita exatamente aquelas verbas pelo encerramento do contrato. Aqui fala, aqui nas informações que foram passadas para a gente, pela assessoria, meu amigo Hugo Cardim passou aqui, olha, 40% desses casos foram resolvidos através de um acordo. E o senhor é o coordenador do SEJUSC, que é o Centro de Conciliação. Aqui o senhor atribui 40% de acordo, e isso é um dado positivo? Sim. A outra marca da Justiça do Trabalho, desde sempre, já é da sua essência, né? Isso está até na própria lei, há uma exigência legal do juiz propor o acordo, é uma marca à conciliação. Esse dado de 40% de conciliação, ele está mais ou menos na média histórica da atuação, porque já é da nossa própria essência conciliatória. Agora, o que eu acredito que tenha sido o mais positivo é que, mesmo no contexto da pandemia, mesmo no contexto de caos econômico, a gente conseguiu manter esses números, e acho que o mais recente aqui é uma percepção sensorial, né, de quem está atuando mais recentemente, é que eu vejo que as pessoas estão retomando a possibilidade de fazer acordo, porque muitos acordos não estavam sendo possíveis ser feitos no contexto da pandemia, exatamente por falta realmente de recursos. Só, o doutor André Barreto, que é o juiz do trabalho, coordenador do SEJUSC, de primeira instância, que é o Centro de Conciliação do Justiça do Trabalho de primeira instância, ele acentua e vai falar agora sobre o home office, que é o trabalho remoto, aquele trabalho que a pessoa realiza dentro de casa. E o trabalho deles, como magistrados, juízes, desembargadores, também em home office. Esse foi um tema importante que eu tratei com ele nessa entrevista exclusiva, lá na Escola Judiciária do Ceará. Acompanhe aí, ó. Recentemente, eu vi uma informação a respeito do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Ceará, o Tribunal de Justiça, não estou falando só do Justiça do Trabalho, o Tribunal de Justiça do Estado, falando exatamente da melhoria da produtividade dos juízes quando eles passaram do presencial para o remoto. Isso lá no início da pandemia, 2020, e esse foi um reflexo em 2021. Na Justiça do Trabalho, essa questão do juiz trabalhar em casa, ter aquelas videoconferências, eu pergunto a você, qual o reflexo da pandemia nisso aí, no sentido de foi bom, foi ruim? Como é que você analisa essa questão? Eu acho que a tecnologia, ela é sempre uma ferramenta que tem que ser usada, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Quando ela é usada para o bem, para abrir o espaço de acesso à justiça, abrir as possibilidades de efetividade, de eficiência na justiça, ela só faz dados positivos. O juiz não tem horário, o juiz trabalha em casa, o juiz trabalha à noite, depois das audiências, porque acaba as audiências, é ele que vai ter que julgar os processos. No fim de semana, quando tem muitos processos para serem julgados, e no dia seguinte tem a audiência, ele tem que fazer, tem que trabalhar também no final de semana. Então, o espaço de trabalho remoto permite que ele tenha um isolamento maior, para produzir melhor, para raciocinar melhor, porque às vezes são casos que têm muitas complexidades em que você, de fato, precisa parar ali e raciocinar, porque aquilo não é só um processo, aquilo são duas vidas que estão em jogo ali, você está decidindo, então não é tão simples. Doutor, sobre o trabalho presencial e o trabalho remoto, eu estou me referindo agora ao juiz de direito, ao magistrado. É melhor o trabalho remoto, é melhor o trabalho presencial, na sua opinião? Ou a questão seria híbrida? A questão da videoconferência, para ouvir, fazer aquela chamada audiência de instrução, a videoconferência prejudica, ajuda? É, aí como eu estava falando, o trabalho do juiz, ele tem duas etapas, às vezes é até importante passar para a sociedade, o trabalho do juiz não é só a audiência, quando termina a audiência, você tem que julgar aquela situação ali com as provas que foram colhidas, os depoimentos que foram colhidos. Então, do ponto de vista do trabalho do juiz na audiência, eu acredito que a audiência, por ser um espaço solene, o ideal, o ordinário, é que ela seja presencial, com a presença das partes, em que você pode ali ter o controle, a gestão daquele ato que está sendo produzido, que é um ato formal, que é um ato solene. Na medida da necessidade, às vezes o atestemunho mora fora, às vezes está em outro país, ou está com algum problema de saúde, com a doença infectiva contagiosa, a exemplo da Covid, que não pode estar no espaço compartilhado com outras pessoas, há a possibilidade, aí se alarga a janela de acesso à justiça e a pessoa pode ser ouvida por telepresencial, e aí sim, traz maior efetividade, sim, mas não só um ou só outro, seria uma mescla. Houve uma crítica aí dizendo que os juízes não queriam mais voltar ao trabalho presencial, preferiam o trabalho reboto, houve essa crítica, inclusive, exatamente aos magistrados. Isso eu posso falar em relação não só à justiça do trabalho do Ceará, que é exatamente onde eu atuo, mas com colegas de outros estados, já desde o ano passado, pelo menos, e de uma maneira mais intensa, os juízes estão comparecendo, as audiências têm ocorrido em grande número, e acredito que hoje o ritmo das audiências aqui no Ceará seja igual ou até talvez maior, como um dos números que você acabou de passar, do que o período pré-pandemia. Agora, uma última questão, doutor. O trabalho remoto, agora eu estou falando exatamente da população geral, os trabalhadores, né? Ele foi muito incentivado, aumentou muito o número de pessoas trabalhando, chamado no home office, o trabalho remoto, o trabalho dentro de casa, né? Qual a percepção da justiça do trabalho do Ceará, quanto exatamente ao home office? É, aí como eu falei, o juiz, ele está inserido num contexto da sociedade como um todo, né? Estou falando agora do trabalhador comum, trabalhador comum, não do juiz, do trabalhador comum, aquele que está exercendo sua atividade dentro de casa. Isso, mas é o que eu digo, quando eu digo que o juiz está inserido dentro do contexto da sociedade geral, aquilo que foi dito para o magistrado, para o trabalho remoto, ele também, se aplica ao trabalhador comum e há uma exigência, uma contrapartida de incremento de produtividade, né? Se a empresa coloca o trabalhador para trabalhar de maneira remota, em que a priori ela perde um pouco ali o controle, porque ela não está vendo, apesar de que ela pode controlar por meio de ferramentas tecnológicas, que estão aí à disposição de todo e de qualquer empregador, tem sido positivo, tem proporcionado um maior contato do trabalhador com a sua família, há dificuldades, né? Que também nós sentimos no contexto do controle e da gestão do seu tempo, porque estar trabalhando em casa também não quer dizer que você pode fazer tudo o que você quer, então você precisa realmente separar o seu tempo de produtividade, com o tempo de lazer, com esse cuidado e com o foco na produtividade, no resultado, eu acho que pode trazer benefícios desde que respeitados os limites à saúde do trabalhador. Tem que ser respeitado, medir saúde, tempo, essa coisa toda, jornada de trabalho, tudo isso é possível através do trabalho remoto? Claro, porque como eu falei assim, hoje você tem ferramentas mil, principalmente porque boa parte do trabalho que é feito de maneira remota, ela é através de computador, e computador interligado a uma rede, seja uma rede mundial de computadores, seja uma rede interna de uma empresa. Então o controle ele está aí, ele é feito de maneira cibernética e o mundo tecnológico está aí, e o mundo do trabalho ele se adequa dinamicamente a essas alterações que vão acontecendo. Doutor André Barreto, juiz do trabalho, o coordenador do SEJUS, que é o Centro de Conciliação do Justiça do Trabalho. Doutor, muito obrigado por participar aqui no programa, fico muito feliz não somente com a sua presença, mas que a gente aqui trouxe números muito, muito positivos quanto exatamente aos trabalhadores do Ceará. Muito obrigado e a Justiça do Trabalho está sempre à disposição da imprensa para aquilo que for necessário.